Ei galera, eu sou a Abba Marques e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre algumas pessoas que vão no Walmart dos Estados Unidos de uma forma um pouco estranha. Porque lá o Walmart é tipo um shopping, tem de tudo. E é 24 horas. E as pessoas, principalmente lá, os americanos, eu não sei o que dá na cabeça deles, eles vão de um jeito meio estranho no Walmart. Eles vão do jeito que eles querem para fazer compras. E a Lorelayne que vai apresentar para vocês as roupas mais esquisitas do Walmart. Vamos lá? Gente, eu abri uma boutique. Uma boutique muito legal. Que assim, se você quiser ir lá para o States, sabe? No States Unidos. Aí você pode comprar roupa. Porque aí você vai para o Walmart e você se sente em casa, entendeu? Você sai, tipo, vai lá e sente em casa. Ai, para você não se sentir excluída, né? Você fala, hello, hello. Aí todo mundo vai achar que você é americana. E Smurf? E Smurf? Eu amo Smurf. Eu amo Smurf. Eu amo azul, amo Smurf. Que é bom que isso indica do meu sangue azul, né? Que é tudo azul. Aí você pode vestir a nossa fantasia de Smurf. E Smurf Smurfette no mercado que você compra. Ah, porque família reunida no mercado é uma família feliz. E tem que estar todos nos iguais, gente. Não separe. É todo mundo igual. Isso é que nem grupo de WhatsApp. Só que, assim, tipo, tudo junto no mercado. É um grupo de WhatsApp no mercado. Porque está todo mundo juntinho. Todo mundo igualzinho. É tão lindo. Gente, você vai para onde? Não é para o supermercado? Então, é óbvio que você tem que ir com uma fantasia de super-homem, de super-herói no mercado. Porque isso já é, tipo, super-mercado. E você vai do quê? De abelha? Não é de abelha. Mas se você quiser de abelha, eu tenho uma fantasia que eu vou fazer. Depois a gente conversa. Mas super-herói vai lá no mercado. Vou fazer uma super-compra no super-mercado. Uma super-rofa. Minha marrota que eu estou passada, chocada, com essas botas, com essa legging, com essa sainha e com esse bumbum empinado, que é um bumbum fantástico. Você vem comprar da nossa lojinha para ir para o Walmart, a gente chega em todos os bolsos. Se você não tiver bunda, a gente dá uma empinadinha com a nossa sainha empinadinha. Ai, gente, a moda é sutiã. Todo mundo sabe que a moda é fazer bumbum de sutiã. Agora, sutiã, saia, com o rasgo da coxa e havaianas. Ah, põe para o estilo. Estilo para tudo. Você pode ir lá, vai procurar namorada. Todo mundo vai te querer. Todo mundo. E assim, eu tenho a seção roupa, né? Dá um rasgadinho na roupa. E tem barba, cabelo e bigode. Da cor que você quer, do jeito que você quer. Sinta-se feliz. Porque eu dirigo o Walmart e a ir para a liberdade. Seja o que você quiser. Tudo pode ser. Se quiser, será. Você pode ser o que você quiser. Vamos falar de cores. Gente, vocês têm que usar cores. Muitas cores. Tem que chamar a atenção. Então, vá, amor. O Walmart é tudo colorido. Parece brega. É brega. Mas não é brega, entendeu? Porque assim, é super na moda. Super chique. Quer ser notado? Use uma roupa dessa. Não só põe no mercado. Pode ir para onde você quiser. Mas se liberte. Abra o seu coração. Abra a sua alma. Abra o coração. E se liberte. Ah, você está indo no Walmart e precisa comprar rúcula? Por que não é vestido de rúcula? Rúcula. Rúcula. Entendeu? Gente, seja feliz. Mas nasce pintas de verde. Dá um rasgadinho aqui. Faz tipo um abadá, sabe? Para ir lá no show da Ivete. Já é a Ivete? Já é a Ivete? Então, você vai lá no show dela. Deixa tudo assim rasgadinho, tudo bonitinho. O umbiguinho de fora. Fica show. É um charme. Ah, então, gente. Compra sua rúcula vestido de rúcula. Rúcula. Entendeu? Gente, tinha um boy aqui. Um boy, ele estava tipo... Ai, desesperado. Ele falou, mas eu preciso fazer compra. Eu não tenho roupa para fazer compra. Como que eu faço? Então, eu falei, ah, tá. Você quer ir pelado? Ele falou, não. Eu não quero ir pelado, sabe? Porque eu fui ontem pelado. Hoje eu não quero ir mais pelado. Aí, ele veio aqui e a gente montou. A gente ficou um gato. Meu Deus do céu. Que boy. Gente, lindo, lindo, lindo. Dei uma olhada nessa foto. Que mulher não quer um cabeludo de óculos, correntes de ouro, tipo de funk. Com uma blusa do Batman mostrando um umbigo. Guitarra. Um pacote de bolacha na mão e tipo meio amarelado. Que nem... Ai, que nem aquele... Ah, o Trump. O Trump lá, dos estates. O Trump. Porque o Trump, ele é amarelo, né? Todo mundo sabe que ele é tipo o Simpsons. Ele é o Simpsons porque ele é amarelo. E esse daqui está igual ao outro, gente. Amarelo. É um charme. É um charme, gente. Ai, eu adorei. Ai, eu peguei o telefone dele. Ai, gente, que lindo. Ai, tem um também. Ele parece o Richard Gere. O Richard Gere, tipo, chegou e falou assim. Ai, olha, eu estou com calor. E eu preciso fazer compra. Eu não sei o que fazer porque eu estou com calor. E eu quero algo, tipo, colorido. Ai, eu falei assim. Ah, é aqui mesmo, gata. Venha, chegue mais. Coloquei um shortinho Micro Master. Um top verde green. Meias pink. Colar. Vê se colar? Colar valoriza, tipo, decote. Então, tipo assim, ele estava sem decote. Mas valorizou o decote mesmo, mas ele sem o decote. Ficou lindo, maravilhoso. Mega blase. Ele estava pronto para pegar qualquer gatinha. Inclusive eu. Jorge, o Jorge veio aqui. Ele veio aqui ontem. Ai, eu falei, gente, eu tenho muita coisa legal para você e tal. Mas não, ele quis ir sem calça. Quis ir de bumbum ao ar livre, de bumbum de fora. Mas viva a diversidade, meu bem. Você vai do jeito que você quiser. Você vai de bumbum de fora, de fora. Mas se quiser, seja feliz. Se você quiser também ir pelado, amarrado com uma corda na perna, você sai. Tipo o Alonso. O Alonso veio aqui hoje de manhã, foi tudo de corda amarrado na canela. Para fazer o que, gente? Seja feliz. Então, arrumei uma camiseta. Que é para não ficar muito vulgar, né? Para não ficar muito, né? Tipo, ah, eu estou pelado. Porque ele é um cara reservado. Ele é um cara, tipo, de igreja, né? Ele é reservado. Então, né? Tinha que colocar uma camisetinha para tampar os mamilos e o bumbum. O que é isso? Ficou com a vergonha essa e sem camisa? Que horror. E eu também tampamos o pé. Porque o pé da religião dele é sagrado, né? Não sei. Não sei o que eles fazem com o pé. Fica chupando o dedão do pé. Mas, assim, eu não fico entrando em muito assunto, não. Eu sei que ele foi de categoria. Colocou uma blusinha, um sapato e uma meia. E foi. Sem calça. Foi lá todo livre. Todo bonitinho. Tudo balançando. Daí tinha um charme. Aí, gente. Chegou três senhorzinhos aqui. Falei assim, ó. Cansei de jogar a bota, sabe? Essas coisas. Cansei. Eu preciso ir no Walmart, mas também cansei de ser homem. Cansei. Eu quero vestir de mulher. Aí, peguei. E eu, tipo, eu fantasiei eles. Sabe aquelas menininhas antigas? Aquelas bonecas antigas no Mary Poppins, sabe? Né? Caixinhos dourados. Peguei. Gente. Ai, foi tão lindo. Parecia filigênios. Colchou de bola. Eu queria pegar os três e colocar, tipo, na minha penteadeira. Sabe os três bonitinhos? Sabe o do lado de cima do lado? Ela ficou tão bonitinha. E assim, você aperta a barriga deles e eles falam. I love you. I love you. I love you. Que nem uma bonequinha de verdade. Ficou de que eu fofinho. E, gente, pode ficar tranquilo, tá? Se você também não quiser andar, tipo, no Walmart, a gente tem o nosso carrinho motinho. A gente leva. A gente leva lá no Walmart pra você. Vai ficar tranquilo. Que você vai, vai andar, né? Vai ficar, tipo, no carrinho, na motinho, de boa. Tá? Tem perigo de acidente, sem nada. Bom. Então. Que roupa você quer, meu bem? É só me ligar. Hello? Bom, galera. E aí? O que vocês acharam do Walmart nos Estados Unidos? E o pior é que é verdade. Não estão trabalhando lá. Não, nada. As pessoas, elas levantam, tipo, da cama, né? Elas vão, saem, saem de casa. Com aquela fantasia horrível. E é, tipo, a gente vai fazer comprar. Gente. É, tipo, um evento. E no mercado, né? E no Walmart. E o pior é que essas imagens são todas reais. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixa um joinha. E não se esqueçam, todo dia, meio dia, atento de novo no canal. Espero vocês amanhã. Beijos. Tchau.